SPYNET! Chegaram os óculos espião SPYNET! Filma tudo o que você está vendo sem que as outras pessoas saibam! Crava até 20 minutos de vídeo ou 2 mil fotos! Depois você carrega no computador e analisa todas as suas provas! Os óculos espião SPYNET é da DTC, a marca da diversão!